Uma matéria que me deixa muito satisfeito, sabe, muito feliz em fazer parte da história. No dia que eu vim para a reunião aqui, que houve a mudança do nome, muito bem estudada essa mudança, eu vinha com aquela sensação de fazer parte da história de uma televisão. E eu vou fazer parte dessa história, dessa televisão, estou fazendo parte hoje da história dessa televisão, do Grupo Meio, e pretendo fazer parte por muito tempo, se o homem quiser, né? Também, se o homem não quiser, eu volto lá para Parnaíba e vou criar porco. Mas, se o homem quiser, eu quero continuar fazendo parte dessa história de sucesso, que é do Grupo Meio, que amplia agora a cobertura, pessoal, para 12 estados em canal aberto. Você tem noção do que é isso? 12 estados em canal aberto, 18 em canal fechado, são 15 afiliadas. Não é verdade, biscoito? Você vai continuar aqui assistindo para a gente, eu tento fazer um negócio bonitinho, aí o menino para de rodar o TPA, aí eu tenho que parar, né? A gente tenta fazer um negócio arrumado, bonitinho, mas quando o TPA cochila, não tem como não continuar, não continuar, né? Vamos ver na reportagem da Solange Souza, confere aí. Uma rede nacional de televisão, o sinal em canal aberto está em 12 estados, 18 em canal fechado, são muitas afiliadas espalhadas pelo Brasil. Na região norte, o grupo meio é a TV Onda Digital no Amazonas, é a TV UONI no Pará, com cobertura em 24 municípios. Tem ainda a TV Cidade no Amapá, a TV do Povo em Rondônia, a TV A no Acre, e ainda a TV Café com Leite no Ceará. O sinal chega a cinco cidades. A expectativa é grande, né? Nós estaremos, inclusive, também participando aqui com o programa a nível nacional, através da rede. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter esse relacionamento com as pessoas. O telespectador é o fundamental para o nosso movimento. No Maranhão, o grupo meio chega com a TV São Bento, TV alternativa que cobre São Luís e cidades metropolitanas. Tem a TV MN Imperatriz e Santa Inês. Muito importante para o mercado brasileiro uma TV que tem coragem de investir, que tem coragem de abrir para os parceiros. A programação lá vai ser metade Piauí, metade nacional. A gente vai pegar o feed Piauí, boa parte, e o feed nacional, porque o Maranhão tem uma liga com Piauí muito boa, né? A Líder TV integra o grupo meio em Minas Gerais. A TV Peixoto em Mato Grosso, a TV N no Tocantins e a TV Goiânia em Goiás. O Centro-Oeste recebe a TV meio com muita alegria, ainda mais com o crescimento nos últimos anos. Nós que sempre almejávamos crescer, hoje estamos com uma mãe, podemos dizer assim, que tanto cresce, que tanto progride, e a gente não tem dúvida que a gente está no meio certo das nossas intenções e crescimento. Tem também a TV do Povo em Rondônia, a TV Cidade no Tocantins. São 15 afiliadas em um processo que está apenas começando. São novos programas e divisões dentro de cada um deles para atender o exigente público nacional. A mudança começa às seis da manhã com o Bom Dia Nacional. às sete é a vez do Piauí Bom Dia. O nosso jeito de fazer comunicação, que é um jeito único, ímpar, com o nosso dialeto, mostrando o quanto a gente tem cultura, esporte, jornalismo, tudo de primeira qualidade. É uma programação completa, feita para informar e entreter os principais acontecimentos do Piauí, do Brasil e do mundo em destaque no Grupo Meio. E você vai poder interagir à vontade através das nossas plataformas digitais. Em um mundo que nos obriga a estar conectados o tempo inteiro, você vai ter informações em tempo real na palma da mão. A nova programação do Grupo Meio estreia em abril. Em abril, eu estou ansioso para poder assistir de casa e participar dos estúdios do Grupo Meio. Por enquanto, ainda é MN 40 graus, TV Meio Norte ainda, temos aqui a nossa marca d'água, mas em...